Boa tarde, chuchus, pãezinhos da tarde da Prof. Carol. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou gravando esta videoaula para os amiguinhos que não podem acompanhar a aula online. Então, agora vamos lá para as nossas atividades de hoje. Começando pelas correções da tarefinha. Vamos lá, então? Página 139, lição 18. Nessa lição, nós temos aqui um textinho retirado de uma edição especial da revista Recreio. Então, olha só. Vamos começar a leitura. Normalmente, até 14 horas por dia, mas chega a 16 horas em época de chuva. Ela passa a maior parte do tempo dormindo, enrolada como uma bola ou relaxando pendurada em galhos. Porém, ela não dorme direito. Em geral, come folhas pela manhã. Dorme um pouco. Acorda para outra refeição à tarde. E, então, cai no sono de novo até a manhã seguinte. Então, aqui, na tarefinha, vocês tinham que observar que esse textinho, ele não começa pelo início, né? Ele já começa respondendo a uma pergunta. E qual seria essa pergunta? Essa pergunta, a mais adequada é essa. Quanto tempo a preguiça dorme? Aí, vem aqui para a continuaçãozinha, ó. Normalmente, até 14 horas por dia. Mas chega a 16 horas em época de chuva. Então, a questão correta é a primeira. Vocês devem assinalar a primeira, tá? Depois, espante a preguiça e preencha as palavras a seguir com as sílabas G, 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 G. Será que vai acertar todas elas? Então, olha só. Enguissar é com G, porque se eu não colocar o G, U, fica engiçar. E não é esse som que eu estou procurando. Erguer é com G, G. Mesma coisa, se eu não colocar o U, eu vou ter erger. Gema. Agora, eu uso G, porque se eu colocar o GU, fica gema. E assim, nós temos agitado com GI, seguinte com GU, gelatina com GE, guerreiro com GU. ginástica com GI, guichê com GU e agilidade com GI, tá? Vou deixar um instante aqui para que possa fazer a correção. E assim nós vamos para a página 140. Vamos lá? Agora nós vamos para a lição 19. Aqui na lição 19, pede o seguinte. Veja se você é fera em jogos de palavras, tentando encontrar a palavra escondida no diagrama a seguir. Para isso, complete-o observando as dicas e depois junte as letras inseridas nos círculos vermelhos. Nós já começamos, então olha só. As dicas são essas. Então, aqui no número 1, nós temos a primeira dica. Incerteza diante de diferentes opções. Sinal de que estamos em dúvida. Quando temos incerteza, nós estamos em dúvida. Então, aqui o número 1 é dúvida. Pode colocar aqui e passar para cá. O número 2, nome de animal em que a segunda sílaba é guá. É um réptil, geralmente verde. Então, qual será? Iguana. Então, olha só. A segunda sílaba, guá. Então, é iguana. Para ver animais, as pessoas podem fazer uma visita. Então, aqui, visita ao zoológico. Próximo, que é o quarto, né? Esse aqui. Lugar que estudantes frequentam para construir mais conhecimentos. Mamíferos, onde é a escola. Escola. Nome de mamífero iniciado pela letra R. É a personagem esperta de diversas fábulas. Que, inclusive, nós trabalhamos com muitas fábulas sobre a... Raposa. Agora, essa. Durante a visita ao zoológico, devemos levá-la e nela depositar nosso próprio lixo. Quando nós vamos no zoológico, nós devemos levar nossa sacola. Nome do animal capaz de produzir mel. É a abelha. E parte do corpo dos coelhos que mais se destaca. Orelha. Correto? Então, assim, nós corrigimos a nossa liçãozinha 19. E aí, nós vamos para essa atividade super legal. Que era para vocês criarem um zoológico, né? Então, aqui vocês tinham um mapinha. Com aqui as plaquinhas. Para vocês verem quais alamedas vocês iam criar. Que animaizinhos vocês iam colocar no seu zoológico. E depois colocar um nome bem legal nesse zoológico. Nós tivemos nomes super legais. Nós tivemos o da alegria. Nós tivemos o Holândia. Nós tivemos muitos nomes legais. Então, aí aqui é isso que é para ser feito. E nessa tarefinha, aí as mamães que quiserem mandar para mim, no privado, a foto dessa tarefinha, para que eu veja se está certa, se teve algum erro, se faltou alguma coisa, pode estar me enviando no privado. Aqui era para criar um cartaz para divulgar a inauguração do seu zoológico. E seu zoológico é esse. Aqui era para você criar um cartaz para divulgar a inauguração do seu zoológico. Então, você deveria usar alguma frase que chamasse muita atenção do leitor. Poderia usar e ilustrar com desenhos feitos por você. Ou colagens aí a seu gosto. Mas nós fizemos aí a socialização na aula online. E para os aluninhos que não têm a oportunidade, eu gostaria que me enviasse. Para que eu desse um parecer se está tudo certinho. Combinado? Então, aí a nossa tarefinha, ela termina aqui. Agora nós vamos para a aula. Nós vamos para a aula. Então, eu vou fechar essa parte aqui. Para abrir a aula. Aí, vamos lá. Então, tá. Nós vamos aqui ver esses animaizinhos, esses gachorrinhos, né? Vocês tinham que pesquisar, dar uma verificada, na verdade, né? Como chamam-se esses cachorrinhos, que na verdade, eles são cachorrinhos famosos, né? Então, aí eu vou mostrar aqui para que possa fazer a correção. Então, aqui nós temos o Cebolinha com o seu cachorro, o Floquinho, o Charlie Brown com o seu cachorro Snoopy, o Tintim com o seu cachorro Milu, o Salsicha com o Scooby-Doo, franjinha com o Bidu, e nós temos o Bolt, a Penny com o Bolt Supercão. Então, esses são os nomes dos donos e dos seus cachorrinhos. Aí, para estar fazendo uma correçãozinha, no caso, quem precisar. Tá? Depois aqui, são perguntinhas mais assim, pessoais, certo? Então, é assim, que outros animais, além do cão, costumam ser de estimação? Aí, você vai pensar, que outros animais, né? Sem ser o cão, podem ser de estimação? Será que o gato é de estimação? A tartaruga, né? Peixinho? Vai pensando, coloca aqui, quais animais costumam ser de estimação, além do cão, e aí você escolhe um, para você falar algo sobre ele. Você pode colocar vários, mas aí você, na hora que for falar, você fala somente sobre um, tá bom? Então, dá uma pesquisada do que ele gosta, se é um animal bravo, se ele é dócil, né? Aí, depois, você vai ter que responder, por que os cães são considerados o melhor amigo do homem? Para você, por que será que as pessoas falam que o cão é o melhor amigo do homem? O que você acha? Você vai expressar a sua opinião, tá? Aí, depois, nós vamos ter essa campanha de adoção de pets. Nós estamos trabalhando, assim, com essas questões de campanha, de cartaz, para que vocês percebam, né, que é um meio muito eficaz para quando eu quero divulgar alguma coisa. Então, aqui no cartaz, traz a campanha de adoção de pets, né? Então, olha só no cartaz. Ah, uau, miau, leve-me com você, adote um novo amigo, não compre. Então, aqui é mais assim, para refletir, para discutir em casa com a mamãe, com o irmãozinho, né? Papai. O cartaz apresenta uma campanha publicitária de conscientização. Qual é o principal objetivo dessa campanha? Então, qual será, gente, que é o principal objetivo dessa campanha aqui, ó? Adote um novo amigo, não compre. Aí, pode colocar aqui do lado, tá? Porque é uma troca de informações através da oralidade, mas nada impede, e minha gata me ama aqui no meu pé, né? E que eu faço com essa criatura que não para de miar. Não entende que eu estou, né, gravando aula e fica aqui, sem parar, nessa minha ação sem fim. Bom, então, inclusive, todos os meus animaizinhos, eles são adotados. Eu tenho quatro gatos e todos eles são adotados. Vou até mostrar o meu gato. Olha aqui essa criatura que não para de miar. Quer que eu fico dando atenção para ela. Não entende que a gente está trabalhando, né? Bom, então, olha só. No cartaz, lemos, adote um novo amigo, não compre. Quais são as características dos animais que são colocados para adoção? Que tipo de animais vocês acham que normalmente são colocados para serem adotados? Porque ninguém, ninguém quer. Aí, você vai lá e coloca a sua opinião. Você acha importante campanhas desse tipo? Por quê? Aí, você vai lá e responde, tá? Aí, depois, nós vamos aqui... Eu vou aqui ler para vocês. É, porque o cachorro foi morar com o homem. E aí, as questões de interpretação vão ficar de tarefinha. Então, ó. O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos, caçavam sempre juntos. Mas todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldade para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os três com as línguas de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomar uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. Quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, disseram o lobo e o chacal, ao mesmo tempo apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado dos espinhos e paus pontudos, que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saia um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau no cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou seu pelo. Então, o cão disse para si mesmo, eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo o fujão. Então, queridos, este aqui é um textinho que conta por que o cachorro foi morar com o homem. É uma lenda, tá? Aí, vocês terão que fazer aí as atividades de interpretação sobre essa lenda africana. E depois, também tem um trabalhinho, que é uma produçãozinha de texto, tá? Que é aqui, ó. Produção de texto para vocês fazerem esse cartaz de conscientização, né? Para conscientizar as pessoas e conseguir convencê-las a adotar um animalzinho. Sabendo que os animais, eles sentem tudo o que nós sentimos. Eles sentem fome, eles sentem frio, eles sentem medo, sentem sede. Então, há tantos animais abandonados, né? Vamos tentar aí, então, criar uma campanha de conscientização. Com frases curtas, usando imagens que podem ser desenhadas por você. Ou pode ser também alguma colagem. Você, quem sabe, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar a prof. Estou aqui para tudo que precisarem. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Beijos no coração e até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.